Quando um ano chega ao fim é aquela hora de todos os canais fazerem listas sobre as melhores quaisquer coisas do ano e eu já fiz a lista dos melhores filmes de super-heróis e agora é hora de eu falar sobre a especialidade do canal, que são as séries. Antes que venham me cobrar pela milésima vez os séries do mês, eu deixo claro que os séries do mês não acabaram, pelo contrário, eu só me enrolei e empurrei com a barriga e que durante o mês de janeiro o canal Nerd Rabugento vai falar apenas sobre séries para tirar todo o atraso. E é claro, eu assisti a todas as novas séries que estrearam em 2017 e esta é a lista Nerd Rabugento com as dez melhores novas séries de 2017. A regra é simples, só entra nessa lista as séries que estrearam em 2017 e a lista está em uma ordem aleatória, não é tipo da melhor para pior, algo assim, pelo contrário. Está lá, aleatória. No geral, 2017 não foi um ano sensacional para séries, mas foi um pouco pior para séries de super-heróis. Tivemos alguns chutes no saco como Inumanos e o terrível Punho de Ferro, teve ainda Justiceiro e Os Defensores, que não foram a pior coisa do mundo, mas ainda assim são completamente esquecíveis. Mas não pense que só a Marvel estreou séries de super-heróis ruins a DC, mandou o péssimo Powerless com o primo do Bruce Wayne no começo do ano, que foi cancelada quase que imediatamente de tão fraca que era. Quem salvou a Marvel foi a Hulu com Marvel's Runaways e a Fox com The Gifted. E parece que a Fox finalmente entendeu como trabalhar com seus super-heróis, tanto em filmes quanto em séries, e a série que abre esta lista é Legion. David Haller é um sujeito diagnosticado com esquizofrenia que vivia em um sanatório até ser resgatado por um grupo de mutantes, que é quando ele se descobre mais do que um ser humano comum. Legion tem uma linguagem bem diferente daquela que estamos acostumados a assistir, bem diferente mesmo. O texto e o enredo são inteligentes, bem desenvolvidos e até sofisticados demais para o público médio, além de ter um ritmo intrigante. Não trata o espectador como idiota e nem facilita a vida de quem se dispõe a assistir. Na verdade é preciso de um pouco de dedicação para entender a profundidade da trama e dos personagens. O único problema de Legion é quando ela se leva sério demais, tirando isso é excepcional e eu gostaria de ver mais séries como esta. A gente sabe que Hollywood não é exatamente um celeiro de ideias originais, então o negócio é fazer continuações, adaptações, versões de clássicos para ver se algum deles consegue ganhar o público e fazer dinheiro. Tivemos séries baseadas em filmes como O Dia de Treinamento, Faken, Snatch, The Mist, Suburra e versões de séries famosas de TV como 24 Legacy, Blacklist Redemption e até um novo SWAT. Teve uma versão meio Motherfucker de O Mágico de Oz, bonito mas sem graça, a tal Emerald City. Mas quem disse que 2007 não teve nenhuma boa adaptação? American Gods é uma adaptação ambiciosa do romance de Neil Gaiman, o criador de Sandman sobre Shadow Moon, um ex-condenado que assim que ele sai da prisão descobre que sua esposa morreu em um acidente de carro. Não bastasse isso, ele é recrutado por um deus nórdico para atravessar os Estados Unidos por motivos muito estranhos e no caminho passa a encontrar outros deuses, os tais deuses americanos do título. O texto de Neil Gaiman é incrivelmente criativo e a série aproveita isso para surpreender o espectador. Não tem uma linguagem tão inovadora quanto Legion, mas isso não impede da série tomar liberdades além daquelas que o grande público está acostumado. Outra rara boa adaptação, dessa vez baseada em um romance de Elmore Leonard, é Get Short, que já tinha virado o filme em 1995. Get Short é uma comédia de humor negro que conta a história de Miles Daly, um assassino da máfia mexicana que vai para Los Angeles para cobrar a dívida de um sujeito. Eis que ele descobre que o sujeito era um roteirista de cinema e acaba com o roteiro em mãos, o que faz com que Miles reflita sobre trocar de vida e se transformar em um produtor de cinema. E, obviamente, as coisas não acontecem como ele imaginava. Get Short é a segunda série original do canal Epyx, a primeira foi Belin Station e parece que ainda não caiu no radar de ninguém neste ano. Se você quer se gabar para os seus amigos que viu Get Short antes de virar modinha, aproveita esse é o momento. Eu ainda vejo The Big Bang Theory, não sei bem o motivo, mas ainda vejo, e quando surgiu a notícia de que queriam fazer Young Sheldon, um spin-off sobre a infância de Sheldon Cooper, eu achei que vinha aí uma bomba. Já bastava uma série ruim sobre nerds que não tinham vida social, mas que de repente estão se casando e tendo filhos aos montes. Mas Young Sheldon me surpreendeu, primeiro por não ter o formatinho padrão das sitcoms americanas, não é gravada em estúdio, não tem plateia, não tem claque, aquela risada irritante que surge ao fundo o tempo todo. Longe disso Young Sheldon tem uma identidade própria, uma estrutura mais próxima da dramédia, e essa pegada dramática me surpreendeu e me ganhou, pois a série me oferece uma complexidade e uma solidão que o personagem parecia não ter. É muito gostosa de ver, emocional sem ser piegas, dramática sem ser chata e com atuações acima da média. A única coisa que eu achei desnecessária foi a narração do Jim Parsons, o ator que faz o Sheldon original. Eu deixaria essa narração para Zoe Perry, a atriz que faz a mãe dele na série. Nota, Young Sheldon foi o piloto com a maior audiência nos Estados Unidos em 2017. The Deuce. The Deuce é uma série que se passa na Nova York dos anos 70 e oferece um retrato cru e corajoso sobre a prostituição naquela época e sobre como os envolvidos precisaram procurar novas formas relativamente mais seguras e discretas para continuar nesse ramo. O David Simon, o criador da série, é conhecido por ser um mestre no desenvolvimento de personagens, e aqui não é diferente. Ele também é fascinado por mecanismos que geram estruturas sociais corruptas. Então se prepare para muito mais do que um simples drama comportamental. The Deuce é inteligente, sensível e desafia o espectador com seu discurso direto sobre a exploração e tragédia das pessoas envolvidas na criação da indústria pornográfica que de tão suja e feroz moldou o mundo da sexualidade que a gente vive até hoje. Agora entramos no reino das séries da Netflix, aquele lugar que altera a realidade das coisas, em que uma série mesmo sendo meia boca acaba se tornando um clássico instantâneo, um sucesso mundial. A Netflix lançou algumas séries interessantes neste ano, como Santa Clarita D'Art, que é tosca mas eu gosto muito, ou Dear White People ou 30 Reasons Why, que são séries para discussão social, uma animação meio anarca, Cabir Mouth, além de trazer para o Brasil outras séries de outros canais como Annie, The Sinner, aliás Gracie, Manhunter Anabomber e Star Trek Discovery. Mas eu destaco três séries originais para entrarem nesta lista, Mindhunter, Ozark e Dark. Mindhunter é sobre um agente do FBI que nos anos 70 desenvolve um método de análise psicológica para desvendar a mente de assassinos seriais. O ritmo é lento e isso pode incomodar, mas esse é o grande truque da série, a idéia é pegar o espectador pela mão e levar sem nenhuma pressa para um passeio pelas mentes dos maiores assassinos da história dos Estados Unidos. A estética foi definida por ninguém menos do que David Fincher, o que deixa tudo um pouco mais interessante, que vem a segunda temporada. Já Dark é uma ficção científica alemã sobre o desaparecimento de duas crianças e de como esses desaparecimentos afetaram o relacionamento de quatro famílias em uma pequena cidade. O ritmo é quase perfeito, a trama tem um crescendo muito peculiar e bem desenvolvido que envolve o espectador com um enredo bastante curioso sobre comportamento e viagem no tempo. Esse enredo na verdade tem alguns problemas, mas isso não impede de ser uma ótima pedida para você maratonar em um final de semana inteiro. Tem gente que comparou com Stranger Things, mas não caia nessa. A única semelhança é ter crianças desaparecidas e o resto é completamente diferente. Assim como muita gente comparou Dark com Stranger Things, muita gente comparou Ozark com Breaking Bad, uma comparação esdrúxula e completamente sem sentido. Ozark é sobre um contador que se envolve com a máfia mexicana e de repente tem a sua vida virada pelo avesso por causa da ganância do seu sócio e agora precisa lavar uma grana muito alta para que ele e sua família sobrevivam. Não é a melhor série do ano, mas o enredo é bem escrito, eficiente e capaz de satisfazer o mais viciado fã de dramas sobre criminosos. É uma mistura bem equilibrada de culpa, medo e inteligência. Talvez a série mais subestimada do ano. Eu convidei o Luigi do Amigos do Fórum para falar sobre duas séries. Primeiro, The Handmaid's Tale, que gerou um burburinho nas redes sociais e que merece ser comentada. Eu acredito que séries de TV precisam ser mais do que apenas diversão. Quando uma série consegue conversar com você ou com o atual momento que a nossa sociedade como um todo vive, essa série é, para mim, um exemplo a ser seguido. Nesse sentido, The Handmaid's Tale talvez seja a grande produção de 2017 por ela conversar com o momento que estamos vivendo. É uma série que principalmente fala sobre a questão do totalitarismo do Estado e de perda de direitos. Então, como que um direito é extinguido? Como que isso acontece? Como que nós entramos numa ditadura? Como que nós entramos num governo totalitário? É, de repente, você acorda numa bela manhã de segunda-feira e, ó, tudo mudou? Não. Talvez seja essa a grande mensagem de The Handmaid's Tale. É sobre o roubo desses direitos, no caso, dos direitos das mulheres e como isso é feito de uma maneira gradual, na frente de todo mundo, sem que ninguém se levante contra. A série é um espetáculo. A Elizabeth Moss é um monstro. É a melhor atuação em séries hoje em dia. E ela carrega todo esse drama do que a figura feminina está vivendo nesse universo ficcional de The Handmaid's Tale, que em alguns lugares do mundo já não é tão ficção. Em outros lugares do mundo corre o risco de não ser mais ficção. A grande mensagem de The Handmaid's Tale talvez seja, fique de olhos abertos para esses pequenos movimentos, esses pequenos movimentos totalitários que querem tirar seus direitos. é uma obra que conversa com o nosso tempo, conversa com a nossa situação. E se você for mulher, provavelmente a série vai mexer com você em níveis ainda mais absurdos. Eu vi muitas mulheres chorando, inclusive desistindo da série, tamanha agonia que elas sentem. Então, The Handmaid's Tale talvez seja essa... Eu talvez não. É, né? Não vamos ficar aí na dúvida. O The Handmaid's Tale é essa grande série que conversa com a nossa situação incrível. A melhor estreia do ano, disparado. E agora o Luigi vai falar sobre Twin Peaks, que pelas regras não deveria estar nessa lista, pois na verdade é uma continuação de uma série original dos anos 90, mas que foi um troço tão explot de cabeças que eu decidi que merecia um destaque como a décima série de 2017 que você deve assistir. Em 1990, David Lynch já era um cineasta bem estabelecido, ele vinha de canos, tinha ganhado a Palma de Ouro, e a gente tinha também um sujeito chamado Mark Frost, que era um dos principais roteiristas da televisão. Os dois se uniram e surge Twin Peaks, uma das grandes séries da história da TV, que lá no começo dos anos 90 fez uma série completamente diferente daquilo que o público estava acostumado a assistir. Tanto que essa série é hoje uma das principais influências no universo da série, junto com Sopranos. Teve uma primeira temporada que foi um sucesso de audiência, foi um sucesso inesperado, assim, a ponto do presidente russo pedir spoilers, pedir que desse um jeito de encontrar os episódios, porque ele queria saber quem matou o Laura Palmer. A segunda temporada teve altos e baixos, mas encerrou de maneira espetacular e terminou com um cliffhanger, que talvez seja o maior cliffhanger da história da TV. 27 anos depois, o David Lynch veio com esse projeto da terceira temporada de Twin Peaks. O Showtime foi lá, foi o canal que recebeu e falou, ó, faz aí, a gente te banca, faz o que você quiser, você tem carta branca. E quando você pega um gênio, se existe alguém que a gente usa tanto essa palavra de gênio, que quando a gente usa ela de verdade, ela acaba perdendo sentido. Mas se existe alguém que a gente pode chamar de gênio, esse alguém é o David Lynch. O David Lynch é um artista completo. O cara é músico, o cara é instrumentista, o cara é roteirista, o cara é diretor, o cara é ator, o cara é tudo. E aí você pega um gênio, dá dinheiro na mão dele, dá a carta branca e fala assim, ó, faz o que você quiser. A gente só quer ver uma obra-prima nascer. E nasceu uma obra-prima. A terceira temporada de Twin Peaks é uma obra-prima da televisão e ainda é muito cedo pra gente medir o alcance que terá essa temporada. Assim como a primeira, lá em 1999, mudou a televisão pra sempre, essa temporada pode fazer isso pelos próximos 10, 20, 30 anos. Mas por que a terceira temporada de Twin Peaks é essa obra-prima e ela é tão importante? O David Lynch simplesmente fez aquilo que todo autor, quando tem poder, faz. Uma série dele com as coisas que ele acredita serem corretas, com as suas mensagens, com a sua filosofia. O Lynch é um cara cristão que pratica meditação transcendental, ele é um completo maluco e a série, apesar dela parecer maluca, ela tem, ela é regida por uma lógica interna e ela é espetacular. Foram 18 episódios onde você não descarta nenhum, uma infinidade de personagens e como ele costura toda a sua história. No final você está assim perplexo, meu Deus, eu realmente assisti algo nesse nível, nessa qualidade, que você sai sem entender muita coisa, mas ao mesmo tempo você entende, você faz um exercício próprio de tentar digerir tudo aquilo. É um espetáculo. Em 2017 não teve nada melhor em séries, não teve nada melhor em cinema. Twin Peaks, terceira temporada, é a melhor coisa do ano. Disparado. E é isso. Anotem. Em 2018 o canal Nerd Rabujanto vai falar muito mais sobre séries, mas precisamente sobre todas as séries que estrearem no ano. Então se inscreva, dê o like, conte para os seus amigos e fique ligado. Se inscreva! Quais foram as suas séries favoritas em 2017? Deixe a sua lista nos comentários e se inscreva agora para que o canal cresça e eu entregue mais conteúdos como este. Eu tenho pedido em alguns dos meus últimos vídeos para que vocês me sigam no Instagram. E vocês, que são sensacionais, estão seguindo, e o número de seguidores deu um salto enorme. Faltam menos de 800 novos seguidores para o meu Instagram passar dos 10 mil seguidores, então vai lá, me ajude a passar dessa marca ainda hoje. O link está na descrição desse vídeo. O Nerd Rabujanto tem página no Facebook, Instagram, Twitter e eu coloco as minhas opiniões em todas essas redes, então considere, dá uma olhadinha e me siga nelas. E se você curtiu esse conteúdo, pois aqui no canal todos os vídeos são bons e tem bons conteúdos, considere se tornar um apoiador. Visite o Apoia-se do Nerd Rabujanto e contribua. Com certeza isso vai ajudar bastante. Se você quiser continuar a assistir aos outros vídeos do canal, tem outras playlists para você explorar. Clique em qualquer uma delas e se divirta!